Trazendo a grande boa notícia desses tempos, que é a vacinação. Então, Itapetininga vacina hoje, em segunda dose, as pessoas entre 56 e 59 anos sem comorbidades. Ou seja, público geral entre 56 e 59 anos que foram vacinados entre os dias 11 de junho e 16 de junho. Então, entre 11 de junho e 16 de junho, você que recebeu a primeira dose da AstraZeneca e tem entre 56 e 59 anos, hoje é o dia de tomar a sua segunda dose. Lembrando que a vacinação da segunda dose, você é necessário levar o comprovante da primeira, também o comprovante de endereço e um documento pessoal com foto. Drive-thru e Itapetininga acontece lá no Ginásio Ayrton Senna e também no Atende Fácil da Prefeitura, aqui da cidade. Fica ali ao fundo da prefeitura, na parte de trás, você tem o Atende Fácil, onde tem tanto o drive-thru quanto o sistema pele para poder atender a você que vai se vacinar. Lembrando também que tem o Ginásio Ayrton Senna, você pode se vacinar lá, mas o importante é vacinar. Não deixar de tomar a sua segunda dose. Lembrando também que em todos os locais de vacinação aqui de Itapetininga, existe o drive solidário, onde você pode levar um quilo de alimento não perecível que será destinado ao fundo social e do fundo social será destinado às famílias que necessitam aqui da cidade. Então não deixe de se vacinar hoje, nesta segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021. Nós temos então a segunda dose para as pessoas com 56 a 59 anos vacinados de 11 a 16 de junho. Vacine-se aqui na cidade de Itapetininga.